Grande campeão, campeã da categoria Super Extra 5 é 278, Eiji Ito. Parabéns ao Ito-san. Ficou mais baixo também, né? Mas canta bem igual. E segundo colocado, nossa querida Noriko Fujimoto, cantor de número 275, obelhitor Kozae Ma-san. Muito obrigado. Ficou mais baixo também, né? Amém. 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 If you aren't pretty, Oh! Oh! Não sei que todos nós, um homem que não se tornou, Não há nada de me encontrar, A cada um, o mais em casa, Não há nada de mim, O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL